Olá, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do direito das obrigações falando neste vídeo sobre os elementos constitutivos da relação obrigacional. O que eu tenho que entender? Não existe relação obrigacional se não forem atendidas todas as exigências que falaremos então nesta aula. Então nós temos elementos subjetivos, elementos objetivos e temos também o vínculo jurídico. Então olha só, vamos começar pelos elementos subjetivos e a gente já tem falado desde a nossa primeira aula que uma relação obrigacional ela se faz com a presença do credor e a presença do devedor. A gente precisa entender que às vezes eu posso ter mais de um credor e posso ter mais de um devedor ao mesmo tempo, não tem problema algum. Só que não existe relação obrigacional se eu não tiver ao menos um credor, ao menos um devedor. Se eu tiver uma pessoa única e essa pessoa se obrigando, mas não determinando quem é ali o credor, nós teremos então um ato unilateral da vontade, diferente do que acontece aqui na relação obrigacional, que é o que importa para nós neste instante. Então o que importa é a relação que um credor tem aqui o direito de receber do devedor, esse devedor terá a obrigação então de lhe prestar algo decorrente de um comportamento, de dar, fazer ou não fazer com valor econômico então ao credor. Então figurinha bem interessante, os mais experientes vão entender a figurinha, né? Os mais jovens talvez vão ter que pesquisar aí um pouquinho, tá bom? Então aqui nós estamos falando da necessidade e da importância, né? Da presença tanto do devedor quanto do credor. Agora, existem requisitos a esses credores e a esses devedores? Sim, e esses requisitos eles são comuns. Então o que que se exige do credor e o que que se exige do devedor para que aquele negócio jurídico, para que aquela relação obrigacional, ela gere efeitos? Então a primeira coisa, tanto o credor quanto o devedor podem ser pessoas naturais e também podem ser pessoas jurídicas. Não importa, então há a possibilidade aí de que uma pessoa jurídica se obrigue a entregar determinado produto ao credor. Ou o credor, desculpe, o devedor que assume a obrigação de pagar ali uma prestação, um valor econômico a uma pessoa jurídica, por exemplo, tá certo? Esses sujeitos, tanto o credor quanto o devedor, eles precisam ser determinados, ou seja, eu preciso saber o nome, RG, CPF, endereço, de forma então detalhada quem é o devedor, quem é o credor. Mas o Código Civil, ele admite que às vezes essa relação obrigacional não apresenta de uma forma tão detalhada assim quem é a figura do credor ou quem é a figura do devedor. Então a gente vai dizer que esse sujeito é um sujeito determinável, mas eu não tenho ainda o nome, eu ainda não tenho o RG, o CPF, o endereço, mas quando da realização, quando então do vínculo jurídico obrigacional, eu preciso oferecer todos os indícios possíveis de que no momento do adimplemento desta obrigação, eu saiba exatamente quem será este credor ou quem será este devedor. Então um exemplo, vamos imaginar que um determinado clube resolva promover um torneio de futebol. E no regulamento o clube diz que o time vencedor do campeonato, dentro de todo o regulamento deste campeonato, esse time vencedor terá e ganhará o prêmio de mil reais. Então o clube está assumindo a obrigação de dar mil reais a quem? Ao time vencedor de um torneio ou daquele torneio especificamente. Já sei quem é? Ele já é determinado? Não, tá? Mas ele é determinável, porque eu sei que será um dos times que se inscreverem e que então passarem por todas as, que estão que passar por todas as fases e ser lá na final o grande vencedor. Então ele é determinável, isso perfeitamente também possível, tá? E também nós temos aqui a questão da capacidade que nós precisamos e sabemos desde lá do civil parte geral, que toda e qualquer pessoa para que ela convencione um negócio jurídico, ela precisa ter capacidade, a capacidade civil se adquire com os 18 anos. Agora, aquele que não tem capacidade civil, ainda assim pode realizar e convencionar negócios jurídicos, porém esses negócios jurídicos, eles precisam então estar representados ou precisam estar assistidos. Então pode um incapaz ser credor de uma relação obrigacional, desde que ele esteja representado ou assistido. Pode um incapaz ser então ali devedor de uma relação obrigacional? Da mesma forma. Quanto aos elementos objetivos, então o que a gente precisa saber sobre o objeto da relação obrigacional? O que é o objeto? O que é devido? Então nós temos aqui que atentar para dois tipos de objeto. Então eu vou ter a devedora, que vai assumir uma obrigação com o credor. Nós veremos que as três principais modalidades das obrigações são dar, fazer e não fazer. Então aqui a devedora assumiu a obrigação de dar ao Antônio esta casa. Nós vamos ver que esse dar, ele pode se dividir em entregar e restituir. Então aqui nós precisamos compreender que uma relação obrigacional, ela tem dois objetos. Ela tem o objeto imediato, que nada mais é do que o comportamento que deverá ser prestado pelo devedor, dar, fazer ou não fazer. E nós temos o objeto imediato, que nada mais é do que a coisa ou o serviço que deverá ser prestado. Por que isso? Porque quando a gente fala de relação obrigacional, eu disse para vocês que a relação obrigacional é aquela que obriga pessoas, sujeitos. É quando uma pessoa se presta a fazer ou a dar alguma coisa em favor de outra. Eu não estou falando daqui da relação que existe entre uma pessoa e a própria coisa. Porque essa pessoa aqui, ela não tendo relação com essa pessoa aqui, o Antônio não terá e não poderá adquirir, por exemplo, a propriedade dessa própria coisa. Então é porque ela se obriga em relação a ele, que após a tradição, nós veremos, ele passará a ser o proprietário da coisa. Então nós temos um objeto imediato. Então professora, como é que eu guardo o que é imediato, o que é imediato? Imediatamente, né? Quando você era criança, o meu irmão falava assim, vai arrumar a cama imediatamente. O que você fazia? Saia correndo, porque era o que estava ali primeiro, que tinha que ser resolvido primeiro. Então o objeto imediato é o que vem primeiro, dar, fazer ou não fazer. Agora, dar o que? Fazer o que? Não fazer o que? Aí é o objeto mediato. Tudo bem? Seguindo, quais são os requisitos tanto do objeto mediato quanto do objeto imediato? O objeto, ele tem que ser lícito, ou seja, não pode a relação obrigacional ter como objeto um quilo de cocaína, não pode ter como objeto a exploração sexual infantil. Então tudo aquilo que contrariar a lei, a ordem e os costumes, será então tido como objeto ilícito e não pode então ser objeto da relação obrigacional. Esse objeto também tem que ser possível, possível juridicamente, possível fisicamente. Então não posso convencionar uma relação obrigacional, sendo essa relação obrigacional, uma relação que é completamente impossível, absolutamente impossível de ser cumprida. Por que que eu convenciono algo que é absolutamente impossível de ser cumprida? E por que que eu digo isso? Porque se é absolutamente impossível, é claro que não haverá qualquer consequência jurídica para o não cumprimento daquela obrigação. Agora, se você voluntariamente assumiu uma obrigação que é dificílima de ser cumprida, mas é possível que se você se esforçar ou se qualquer outra pessoa se esforçar, é possível o cumprimento daquela obrigação e você não cumpre, você não poderá depois alegar que foi muito difícil cumprir. Você vai sofrer as consequências deste inadimplemento, tá? A obrigação impossível fisicamente é aquela então que decorre dos elementos naturais da própria coisa, né? Então, é impossível você entregar um metro quadrado do espaço aéreo para o credor. É impossível você entregar toda a água do oceano dentro de um copo para o credor. Agora, também existe a impossibilidade jurídica. A impossibilidade jurídica é aquela que naturalmente, aquela obrigação até poderia ser cumprida, porém, juridicamente, ela é impossível. Então, um exemplo, quando nós vamos transferir a propriedade de um imóvel, para transferir a propriedade desse imóvel, eu tenho que ir até um cartório de registro de imóveis. Lá, o cartório vai verificar, então, as características desse imóvel e todos os requisitos necessários para a transferência da propriedade. Não pode o cartório de registro de imóveis registrar a transferência de um imóvel se na escritura pública, por exemplo, constar que eu estou transferindo cinco metros quadrados de imóvel urbano. Por quê? Porque existe, pelo Poder Público Municipal, a partir de uma autorização da Constituição Federal, lá no tópico da política urbana, que esse Poder Público Municipal, para melhor organização do seu espaço, pode estabelecer metragens mínimas de direito de propriedade de imóvel rural ou de imóvel urbano. Então, para que o imóvel rural seja rural, ele precisa ter uma metragem mínima. Para que o imóvel urbano seja urbano, ele precisa ter uma metragem mínima. Se não for, ou se for inferior a essa metragem, então, se eu não alcançar a metragem mínima estabelecida pelo Poder Público Municipal, é impossível juridicamente cumprir com esta obrigação. Eu vou conseguir, então, transferir a propriedade, cumprir a obrigação de transferir a propriedade desses 5 metros quadrados para o comprador? Não, porque é impossível juridicamente. O objeto ainda precisa ser determinado ou também determinável. Então, a lei admite que o objeto, ele possa ser determinado. E quando que um objeto é determinado? Quando ele está, então, caracterizado pela quantidade, gênero e qualidade. Se eu tenho a presença desses 3 elementos, então, eu tenho um objeto determinado. Exemplo, uma casa, uma, desculpa, uma, casa, onde que é essa casa? E eu coloco o endereço, a matrícula, tudo certinho. Então, eu sei exatamente o que é. Um carro, carro é o gênero, um a quantidade, de que marca? Qual é a qualidade deste carro? Então, eu tenho um objeto determinado. Mas nós vamos aprender que existe uma modalidade, uma submodalidade de obrigação, que é a obrigação de dar coisa incerta, em que se admite a obrigação de entregar algo que no momento da formação da obrigação estará descrito apenas pela quantidade e apenas pelo gênero. Por exemplo, 10 sacas de café. Então, eu tenho um objeto determinável, porque eu ainda não sei de que qualidade é esse café, mas no momento do adimplemento, no momento do cumprimento, deverá haver a escolha e aí sim, esse café, ele ser delimitado e transformado agora em objeto determinado. E por fim, o último requisito dos elementos objetivos é que, a gente já falou lá atrás, que a relação obrigacional, ela sempre tem que trazer aquela característica da patrimonialidade. A obrigação, ela precisa ser passível de conversão em dinheiro. Principalmente por quê? Porque quando não há o cumprimento da obrigação, quando do inadimplemento da obrigação, eu preciso saber qual era o valor daquela obrigação para converter em juros, correção monetária, perdas e danos, cláusula penal, para que esse credor, então, seja, por exemplo, ressarcido de todos os seus prejuízos. Então, talvez até tenha um interesse afetivo naquela relação obrigacional, porém, o objeto, ele precisa ter um valor econômico. Então, já falamos dos elementos subjetivos, já falamos dos elementos objetivos, e agora vamos falar do terceiro elemento de toda e qualquer relação obrigacional, que é, então, o vínculo jurídico. Importantíssimo este requisito, por quê? Não é tão incomum, né, credores que tentam cobrar de pessoas que não são as devedoras. É este elemento que faz com que o credor, ele só possa exigir o cumprimento da obrigação daquele que voluntariamente assumiu a obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. É o vínculo jurídico que vai caracterizar, então, a obrigatoriedade do devedor, ao ponto que o credor estará restrito àquela pessoa, restrito àquele sujeito, não podendo exigir o cumprimento da obrigação de terceiros que não a assumiram. Dentro desse vínculo jurídico, nós temos dois elementos. Nós temos o elemento débito e nós temos o elemento responsabilidade. O elemento débito, ele é um elemento que é direcionado à pessoa do devedor, devedor este que precisa e sabe que necessita de cumprir com a sua obrigação da forma como ela foi assumida. Esse elemento débito é que faz com que, então, esse devedor possa e deva cumprir a obrigação nos mesmos moldes em que ela foi convencionada. Se esse elemento débito não for cumprido, se ele não for voluntariamente cumprido, este devedor transforma-se em inadimplente. E aqui é bem importante que a gente saiba que a palavra devedor, muitas vezes a gente usa genericamente como se fosse aquele que comprou e não pagou. No direito de civil obrigações, nós precisamos entender que o devedor é aquele que assumiu uma obrigação e que está dentro do prazo para cumprir essa obrigação. Ele é uma pessoa que voluntariamente assumiu essa obrigação e haverá e terá o momento certo para cumpri-la. Então, neste momento, possivelmente, quase que todos nós somos devedores de alguma relação obrigacional. Agora, se ele não cumpre o elemento débito, ele transforma-se em inadimplente. E aí surge o elemento responsabilidade à pessoa do credor. O credor, ele poderá responsabilizar o devedor, ele poderá exigir deste inadimplente, a prestação que é devida e que deveria ter sido paga e não foi, mas todas as consequências jurídicas previstas no artigo 389 do Código Civil. Perdas e danos, juros, correção monetária, arras, cláusula penal, tudo o que a gente vai aprender aqui nessa série de vídeos sobre relações obrigacionais. Se o elemento débito, ele for cumprido, não precisa se utilizar o credor do elemento responsabilidade. Só quando o elemento débito não é cumprido, é que aí surge para o credor o direito de responsabilizar o devedor, de exigir do devedor o cumprimento desta obrigação. Bom, vamos falar agora das fontes das obrigações, ou seja, de onde emanam as obrigações, né? A fonte é aquilo que dá início, aquilo que emana, aquilo que se origina. Então, de onde surgem as obrigações? Onde que eu vou encontrar essas relações obrigacionais? Eu disse para vocês que a maior parte dessas obrigações, elas são derivadas do princípio da autonomia da vontade, dos contratos. Mas existem algumas outras fontes que também geram essas relações obrigacionais, tá? Então, lembra que a gente viu, né? Na nossa última aula, daquela obrigação que existe lá no dever de indenizar, no capítulo do Código Civil que trata do dever de indenizar, em que diz que aquele que é possuidor, ou proprietário de um apartamento, né? Que mora em um prédio, ou que trabalha em um prédio, ou que tem uma empresa em um prédio, essa pessoa, ela tem que tomar todo o cuidado necessário para que nenhum objeto caia, ou seja, arremessado, então, da sua unidade autônoma, causando prejuízo a outra pessoa. Por quê? Porque neste caso, o que vai acontecer? Vai acontecer que esta pessoa que habita o prédio, ou, né? Que, de alguma forma, então, é proprietário desse prédio, vai responder pelo dano. Terá a obrigação de indenizar. Então, essa é uma forma, ou um tipo de obrigação, que a gente vai perceber onde? Na própria lei. Então, muitas vezes, a própria lei vem e estabelece quando que surgirá uma relação obrigacional. E essa obrigação surgida e derivada da lei é aquela obrigação que a gente estuda no tópico, no ramo do direito civil chamado responsabilidade civil. Aquela em que, toda vez que eu causar dano a outra pessoa, de forma, então, ilícita, eu terei ali a obrigação de indenizar, tá? Uma outra fonte das obrigações que é a que mais interessa pra gente, é a que mais a gente vai falar aqui nessa série de vídeos, é a vontade humana. Aquela em que, de forma livre e espontânea, uma pessoa, um devedor, assumirá uma obrigação com o credor de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Outra fonte das obrigações é aquela decorrente da declaração unilateral da vontade. Lembra que eu disse pra vocês? Relação obrigacional envolve, pelo menos, credor e devedor. Mas, quando eu tenho uma declaração unilateral da vontade, quando alguém, sem ter ali, a pessoa, ou o credor, né, direcionado, sem ter essa pessoa já determinada, ele também assume uma obrigação. Então, neste caso, né, essa aqui é a obrigação de recompensa. Então, quando ela declara que ela vai recompensar quem achar o cachorrinho, então, nesse caso, ela está se obrigando com quem? Com quem e se alguém encontrar. Se ela assume essa obrigação, ela terá que cumprir. Obrigação que, muitas vezes, surge de uma declaração unilateral da vontade. E outra fonte das obrigações é o ato ilícito. Então, toda vez que alguém comete um ato ilícito, surgirá pra ele ali uma consequência jurídica. e muitas vezes essa consequência jurídica pode ser uma obrigação de pagar, uma obrigação de dar ou, às vezes, uma obrigação de fazer. Então, eu vou lá e picho o muro do meu vizinho, né, além de ser responsabilizado, por exemplo, criminalmente, pode vir o juiz e falar, olha, sua obrigação é de ir lá e pintar o muro. Então, o ato ilícito gerou pra mim a obrigação de fazer. Fazer o quê? Pintar o muro mediante uma sentença do juiz. Aqui, se eu ultrapassei o limite de velocidade, passei no sinal vermelho, eu serei multada, terei obrigação de dar, obrigação de pagar. Mas por quê? Porque eu cometi um ato ilícito. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro pra vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Temos várias playlists aí em andamento no canal e aí você te receberá todas as novidades, todos os novos vídeos que serão postados. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.